Técnica com o João Lucas Tonelo, analista da Band of Research. Muito boa tarde, João Lucas, é um prazer tê-lo conosco hoje aqui no Closing da BMC. Pois não, obrigado pelo convite, vamos acelerando juntos aí, vamos ver o que a gente tem de análise aí, oportunidades no mercado hoje. É isso aí, Lucas. Então, iniciando, como está Ibovespa no seu gráfico? Ibovespa não para de subir, dois dias de alta. O que você está vendo no gráfico? E o dólar também, ontem teve uma queda, mas hoje voltou a subir. O que você está vendo no gráfico? Perfeito, eu vou colocar a tela aqui para vocês. O Iboves, a gente tem visto uma movimentação de alta interessante, eu tinha até colocado na nossa última análise que o mercado rompendo esse rangezinho aqui deveria ter espaços de alta aí para cima, e com isso o mercado conseguiu fazer esse rompimento e vem acelerando. O nosso mercado está muito atrativo frente aí quando a gente compara Brasil com os outros emergentes. Então, se a gente comparar Brasil com México aí, são os dois países emergentes mais interessantes para os aportes. Então, se a gente vê dólar em uma continuidade de queda, a gente entende que o Brasil tem muita atratividade internacional para receber fluxo estrangeiro. Na minha opinião, mais atrativo ainda que o México, quando a gente avalia ali uma questão de IPL, ou seja, o Brasil está mais barato do que o México e mostra aí bastante atratividade para o gringo. E a gente teve também uma aceleração de Vale, né? Então, o Iboves também vem puxando bastante devido à movimentação de alta de Vale. A gente falou desse movimento aqui num programa chamado Ação e Reação aí, que a gente faz nas segundas-feiras, falando que Vale deveria puxar muito bem. Ele fez um rompimento de LTB recente, está com espaço de alta, tem uma zona de resistência agora para provar que tem força para passar, que é a região de 74 e 57, e com isso o Iboves deve continuar sua movimentação de alta. Dependendo dos movimentos que a gente tiver aí, do dólar continuando acelerando para baixo, se a gente não tiver aí nenhuma agenda mais pressionada aí do governo, ou seja, o governo continuar agindo como está atualmente, a gente deve ter uma manutenção do dólar para baixo, fazendo pontos de pullbacks para novas movimentações de queda e sendo atrativo aí para o mercado como um todo. Perfeito. Agora, vamos dar uma olhada nas maiores altas e baixas de hoje. Ezetec é a melhor do dia, 6,21%, mas também a Companhia Siderúrgica Nacional subiu 5,90%, e temos também a Melius, 4,20%. O que você está vendo então nessas três ações? Companhia Siderúrgica Nacional, Melius, e também a primeira melhor do dia, Ezetec. Pois não, vamos nessa. Já em tela aí, Ezetec está fazendo um excelente rompimento de LTB. A gente tem aqui dois toques que marcam a movimentação de linha de tendência de baixa, que é uma movimentação mais longa nesse ativo. A gente pode até falar que isso aqui é uma movimentação secundária longa, e a terciária, que é a movimentação de alta, vem conseguindo fazer esse rompimento dessa linha. Agora resta conseguir passar a nova linha de resistência, que o ativo impõe aqui em cima, que é a região dos 22,50. Uma vez que conseguir fazer o movimento de rompimento dessa região, tem tudo para a continuidade de alta. Esse cenário que a gente encontra aqui, o pessoal é muito acostumado a ver alargamento desse jeito aqui. E o pessoal esquece que os alargamentos também podem se apresentar desse jeito que está aparecido aqui. Então se houver um rompimento, um pullback para novas movimentações de alta, seria justamente o rompimento de uma zona de alargamento para continuar e puxar ali para a região dos R$33. Então, graficamente, a ação está muitíssimo interessante. Indo ali para a próxima que você pediu, acho que foi Melius, não é isso? Exatamente. Pô, Melius, colocando aqui cash 3, a gente tem uma tentativa de recuperação do ativo, entrando com força comprador, mas eu não sou comprador do ativo ainda, ainda não fez rompimento de LTB, é um ativo muito sensível a juros, quando o juros dispara, ele sofreu muito. A gente viu o Campos Neto ali apontando de forma indireta que ia diminuir juros, aí a nossa bolsa puxou muito forte e Melius ainda não conseguiu puxar, isso me preocupou. Agora a gente teve a pontuação de certeza de que juros iam diminuir, de fluxo de entrada no Brasil e Melius ainda não consegue fazer rompimento de tendência de baixa e tão pouco de uma linha que seria uma média móvel exponencial de 34 para uma movimentação de marcação mais forte. Então ainda tem inúmeras resistências para cima, não gosto da empresa, acho que com margens um pouco ruins, poucas barreiras de entrada no setor, não gosto da empresa, não sou comprador, ficaria de fora. E acho que por último aí, que na verdade, acho que ficou siderúrgica, não foi isso? Siderúrgica Nacional? Exatamente, CSN. Boa. Então vamos lá, CSN A3, a gente vê uma tentativa de puxada um pouco mais forte também, entrando numa movimentação de alta, que chama atenção rompendo médias por ali, mas dentre as empresas do setor, eu prefiro muito mais SEMIN, que eu acho que faz um rompimento semanal que faz mais sentido ou vale. Eu acho que essas empresas estão fazendo movimentos mais interessantes aí do que ela. Até mesmo o Gerdau, que é uma exposição mais aos Estados Unidos do que especificamente a demanda China, está mais ligada ali com o preço de minério, enfim, a gente vê uma melhor movimentação de alta, formando, quiçá, um cup and handle aqui, que seria uma movimentação de continuidade de alta, marcado aí de forma metafórica aí com uma xícara, que faz um fundo arredondado, um fundo menor e depois faz o rompimento. Então aqui ainda faltaria bastante para formar esse cup and handle, mas seria aí a ideia de uma movimentação de alta um pouco mais longa aí, visando o longo prazo aí no ativo. Perfeito. Vamos dar um rápido intervalo, dois minutinhos e voltamos já já com a nossa análise técnica. Então não saia daí, dois minutinhos e estamos de volta com o João Tonello, analista da Band of Research. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes, especialistas de diversas áreas, te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às nove e meia. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, foi boa. E aí, Ju, está curtindo? Espera aí, Razia, que eu estou só baixando o novo aplicativo da EQI para abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma. Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa em sua volta. Mais rápido do que a minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. É, amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no autóctono de Interlagos. Vamos, vamos, vamos. Acelera. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Radeal. Precisa melhorar esse tempo. Está no papo, está no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela está indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento marcial. Razia, acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue. sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. 5 horas e 43 minutos nesse momento. Voltando para a análise gráfica com o nosso João Lucas Tonelo, analista da Banner for Search. Agora, João, falamos das maiores altas. Vamos ver as piores do dia. Gol, Minerva e WEG. O que você está vendo no gráfico? Boa. Começamos bem. A gente tem uma venda descoberta que eu passei justamente em Gol. A gente está com lucro de 14% na operação. Hoje, o mercado começou acelerando ali. Abriu a ação em movimentação de alta. Estudei ali para saber se a gente iria encerrar ou não operação. Fez um candle de reversão para continuidade de baixa. Acabei colocando o stop na máxima do dia de hoje. Garantindo 6% na operação. Foi bom porque o ativo voltou a cair e a gente continua na operação com 14% de lucro. Gol, para mim, vem perder essa região dos 9,70 que é o que eu acredito na movimentação de queda por ter respeitado a linha de tendência. Ela perdeu a linha de tendência caindo e respeitou na hora de subir. Então, se o ativo vier a fazer um pivô de alta, eu stopo a minha venda com 6% de lucro. Mas, se ele continuasse a movimentação de queda replicando essa primeira perna, viria aqui para a movimentação de alvo na operação que eu tenho aqui como alvo uns 8,60, 8,55, mais ou menos. Seria ali os alvos operacionais que eu estava de olho. Minerva, a gente... Deixa eu só colocar aqui. Você tinha falado Minerva aí? Exatamente. Minerva e WEG. WEG hoje cai forte, 2,50%. Perfeito. Primeiro, BIF3, a gente vê uma movimentação também que o ativo trouxe uma queda forte, perdendo aquela média de tendência que eu tenho na tela. E aí, ao tentar retornar para cima dessa média, não teve força. Pelo contrário, entrou força vendedora respeitando essa média branca, vindo fazer pivô de baixo. Então, a ideia desse ativo agora é que ele continue sua movimentação descendente para fazer um teste na região dos 8,60, 8,70. Ou seja, compras nesse ativo aqui somente quando voltar a operar acima dos 10,80, que consequentemente vai estar também acima dessa média branca aqui. Então, por enquanto, sou neutro no ativo, não vejo vendas, acho que já passou o time de vendas, mas quem tem posição no ativo é segurar para novas movimentações de queda. Não vejo compras ainda aí no ativo. Indo para a WEG, a WEG fez um movimento recente muito forte, um ativo que entrou notícia, o resultado surpreendeu um pouco. Também teve notícias especulativas sobre a empresa. Nos últimos dias aqui, a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 5 dias, a empresa subiu 18%. Então, natural esse movimento de retorno, natural esse movimento de fadiga diante de uma região de resistência tão forte que é praticamente seu topo histórico. O topo histórico dela está ali bem próximo da região dos R$45, ela está trabalhando aqui nos R$42, que é, digamos assim, o segundo topo mais difícil de ser rompido do ativo. Depois de uma alta de 18%, é natural, por uma questão de descanso, que o ativo não consiga romper de uma vez. Então, aqui a gente tem que esperar ver se o ativo vai ter força para, quem sabe, fazer uma movimentaçãozinha ali, apesar de estar em lateralidade, eu não gosto tanto de retração nesse momento, mas bem possivelmente o ativo deve procurar algumas regiões aqui de suporte, por exemplo, a região dos R$39, R$50, para tentar voltar a subir. Se o ativo perder os R$38, aí a gente tem realmente uma caracterização de lateralização para o ativo voltar para as mínimas aqui. Mas pelos resultados de WEG, que inclusive melhorou a questão de margem operacional, eu acredito que o mercado tente levar a WEG um pouco mais para cima nos próximos dias. Lembrando que WEG tem se mostrado ultimamente como uma ação um pouco mais defensiva. Então, nos momentos que o mercado acelera com demanda da China, etc., o setor de minério, por exemplo, carrega muito mais o mercado do que WEG. Perfeito. E você está aqui? Você não ia dar uma olhada no papel de Vale? Vale. Excedente pedida. Vamos lá. A gente tem em Vale um rompimento de LTB, muito bem colocado, muito forte. Agora, ele tem essa média de tendência para passar e essa região dos R$74,50, que é uma região de resistência bastante forte. colocando a tela aqui de volta que eu acabei tirando e uma vez rompida essa regiãozinha aqui de Vale, eu vejo com muito bons olhos a continuidade de alta. É uma empresa que para mim está num valuation muito interessante, sou comprador, coloquei no começo da carteira desse mês, a ação está subindo aqui uns 12 pulsa no mês e com isso a gente acredita na movimentação de alta e rompimento. É claro que depende de fatores de demanda China, se a China desacelerar, tiver problemas, inflação alta, e o pacote de incentivos não for como se espera, é claro que Vale vai sentir bastante, pode voltar para um movimento de queda um pouco mais forte. Lembrando para os compradores e entusiastas de Vale, a compra de gap de alta nunca se mostrou uma boa alternativa em Vale. Então, geralmente, quando o Vale faz um gap de alta, a maioria dos próximos três candles dela te dá uma chance de compra melhor do que o fechamento do candle o qual houve gap. Ou seja, não acredito na compra de Vale para a data de hoje, até porque o mercado já está fechado também, mas nos próximos dias acredito que seja uma boa compra para uma retomada. Quem sabe a gente consiga comprar ela perto dessa LTA aqui para a gente tentar pegar um rompimento um pouco mais sólido aí. Perfeito. E deixa eu dar uma olhada aqui só outra ação que está deixando muita gente interessada, que é a ação da Via. Hoje está subindo forte junto com a Magalu. A Via sobe 1,95 a Magalu 1,99. O que você está achando dessas duas ações? Boa, a ação que a gente fala de Via Varejo e Magazine Luiza, a gente tem sempre uma olhada no Icon, que é o índice de consumo. O índice de consumo tem mostrado resiliência, ele está trabalhando acima daquela média de tendência que eu costumo falar sempre, que em alguns momentos aqui tentou romper e não conseguiu, dessa vez fez o rompimento e está segurando acima dela. Então, nesse momento, acredito que para compras nesses setores, eu não sou comprador do setor, por não acreditar tanto nas empresas que mexem ali com margens tão pressionadas para o longo prazo, mas uma vez que romper essa região no índice de consumo, essas empresas desse setor tendem a acelerar um pouco mais. Indo antes de te responder em Magazine Luiza, a gente viu uma movimentação cíclica de tentativa de aceleração, falha e retorno. E Via foi a mesma coisa, o ativo abriu com a movimentação, tentou acelerar e retornou. Ou seja, foi uma movimentação setorial de tentativa de repique que teve como balizador primário a questão do índice de consumo, acelerando e desacelerando no começo do dia, devido às boas notícias que tivemos às 9 horas da manhã, que acabou não se sustentando durante o dia. E com isso, Via e Vale fizeram as mesmas movimentações ocasionadas por gap de alta, tentativa de aceleração e falha de continuidade. Via tem algumas notícias especulativas um pouco negativas quanto aos seus resultados, eu prefiro ficar de fora quando tem muito ruído no papel, acho que é um pouco perigoso a gente ficar tanto para um lado quanto para o outro. Perfeito. Isa, tem mais alguma pergunta? Se não, a gente pode liberar o nosso analista técnico. Queria que você desse uma olhada em Petrobras. Boa. Excelente pedida também. Petrobras, ela retoma a movimentação de alta, estava, entre aspas, devendo um pouco essa movimentação e fazendo uma análise comparativa entre Prio e Petro, que muitas pessoas ali não viram fazendo o que é bem interessante. Se a gente pegar Petro e fazer uma indexação do gráfico de Petro com Prio, a gente vai ver que logo no segundo semestre de 2022, que foi no ano passado, a gente teve uma hiper desvalorização de Petro perante Prio. Então a gente vê que deu uma corrida desde aqui de cima até aqui embaixo. Ou seja, quando esse gráfico indexado Petro e Prio está caindo, significa que Petro está desvalorizando perante Prio. Então a gente vê que é realmente uma desaceleração muito forte diante do valuation do ativo. Isso aqui se deu devido à questão das eleições, quando se precificou o Haddad como ministro da Economia, precificou-se que haveriam atitudes muito ligadas a uma questão de esquerda. Daí precificou-se retirada da parte estatal, precificando de forma negativa esse ponto. Todavia, depois que o governo assumiu, a gente viu que tratou-se, na verdade, de mais um governo que negocia com o centro ali, que não foi um governo muito enviesado para o lado esquerdo. Então o que aconteceu com o Petrobras voltou lá para cima porque não teve tantas influências. Então com isso, tirando aqui a indexação dos dois, a gente vê Petro no começo do ano valorizando muito mais do que Prio. E nesse momento, se a gente for olhar Petro no mês, a gente vê que Petro está subindo 4,88, frente Prio, que nesse mês já sobe 21. Prio é a ação que eu tenho atualmente em carteira por uma questão de ficar mais defensivo quanto ao governo. e Petro vem seguindo bem essa movimentação de Prio para o mês e parece sim querer continuar a sua movimentação de alta e novas acelerações de compra. Não tem nada que impeça compras em Petro, mas acho que a melhor compra possível de retomada, que já é uma compra atrasada, a compra ideal são as compras de rompimento das linhas azuis. Uma vez que a gente pega aqui compra de continuidade de média, a gente já tem ali 5% do ativo andando. A melhor compra seria rompimento aqui perto dos 29. quem tem posição no ativo mantém, quem não tem não faça nada. Para mim, alvo do ativo perto dos 35 ou 34. Para mim, Petro sobe. Perfeito. Então, muito obrigado ao João Lucas Tonello na lista da Band of Research por ter estado conosco hoje aqui no closing da BMC. Foi um prazer, João. Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado. Até mais. Gente, notícia que acabou de chegar nesse momento aqui na redação. O Wells Fargo anunciou uma compra de ações de 30 bilhões de dólares e, obviamente, as ações estão subindo nesse momento. Ações do banco americano Wells Fargo. E vamos para o gráfico